Autorizado. Um, dois, três, quatro passos do paraíso. Concentradaço. Vai pra bola. Rafael, craque, veiga. Correu, bateu. GOOOOOOOL! Cobrança de pênaltis. Rafael, veiga para abrir o placar. O Palmeiras chega ao seu primeiro gol na altitude de Sucre. O Palmeiras chega ao seu décimo sexto gol nesta edição da Libertadores da América. Agora, o Palmeiras tem o...